Na Independente, esportes em desfile. Ligue agora para a 10621 e assine a melhor cobertura do futebol. O NET, o mundo é dos NETs. Roque Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta Lajeado. Telefone 3748-0597. E a Pomedil chegou no óleo lubrificante genuíno da Mercedes-Benz. Confira na Pomedil, em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. O esportes em desfile pela TV Informativo, no canal 20 da NET. Hoje com a gente aqui o Calunga, né? Grande Calunga, Calunga Júnior, né? Calunguinha. Não está mais tão júnior assim, né? Pelo tamanho da barba, né, Jacir? Não, sub-30. É, opa, sub-30 é muito bom. Nova modalidade, sub-30. E o Luca Lunardi na mesa de áudio. Quanto que foi o dia do fotógrafo, hein, Luca? É dia 6 de janeiro. Ah, 6 de janeiro. Então, domingo? Domingo. Domingo. Parabéns antecipado aqui para o Luca, pelo dia do fotógrafo. E o programa está no ar às 6h30 da tarde na TV Informativo. Vamos aos fatos, Gurizada. Deixa eu atender o ouvinte aqui. O Ari do Centro, ele está perguntando como é que está funcionando as mensalidades dos sócios do Alve Azul. Ari, para quem já é sócio, entre em contato com o Clube Direto, que é mais fácil, né? Está funcionando assim, mas é assim. Os sócios que quitaram o mês de... o ano de 2012, os que pagaram de janeiro a dezembro de 2012... Todos os meses? Todos os meses. Eles estão em kits com a tesouraria. Eles vão receber uma camisa oficial do Gauchão 2013. Todos os sócios que pagaram o ano passado, que estão em dia, vão receber, quando vier agora a nova camisa, vai ser confeccionada também a camisa para esses associados. E isso não estava previsto no contrato que eles fizeram, né? Não, não estava previsto também. Isso é uma forma de ressarcir... É, para pelo menos recuperar em parte aí o semestre que não aconteceu o futebol. Então, o Paulo Roupa, então, pode retirar a camisa dele lá na tesouraria. Pode retirar. Os novos sócios, mas é assim, os que não estão em dia com a tesouraria, eles não podem ser novos sócios, né? Sim. Os novos sócios, eles vão pagar por mês R$ 25,00 a arquibancada, R$ 25,00 a arquibancada e R$ 40,00 a cadeira por mês. E o sócio que quitar o ano todo vai ganhar 20% de desconto, né? Chegar lá e dizer, olha, eu vou pagar todo ano aí... R$ 480,00, já sei. A cadeira R$ 480,00 por ano. Vale a pena. Tem 20%. R$ 20,00. E a arquibancada é R$ 25,00, né? Dá um pouco menos, né? Também tem 20%. É. Também tem 20% para esses associados, então. Então, é isso aí que a gente tem de informações em relação aos sócios do Lajadez. É. Para quem tem, né? Para quem tem a bufunfa na mão, gente, vale a pena pagar antecipado, né? 20% é um ótimo desconto. Então, realmente, é importante. O Isaac aqui está perguntando... Para a gente tirar uma dúvida para ele, o Grêmio vai jogar a Copa do Brasil se passar da pré-Libertadores? Vai. O Grêmio joga, né, Marcelo? Entra direto nas oitavas de final. Vai direto para a fase do Mata. Então, joga a Copa do Brasil. Aliás, todos os times que estarão envolvidos na Libertadores jogarão também a Copa do Brasil, né? Joga. Essa é a regra. Então, todo mundo vai disputar a Copa do Brasil. Por isso que mudou a forma, né? Isso. Essa é a novidade da temporada, desse ano, de 2013, na Copa do Brasil. Para os clubes que reclamavam que tinham jogo quarta e domingo, agora terá jogo do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, praticamente tudo junto. Ah, eles vão reclamar igual, né? Não, não, vão reclamar ainda mais. Não, e se tu tirar aí duas competições fora, eles vão continuar reclamando. Porque não dá para jogar quarta e domingo, Marcelo. Eles cansam muito. Isso é uma coisa maluca, cara. Tu jogar quarta e domingo é uma coisa maluca. Tinha que jogar de 15 em 15 dias. Aí, o jogador tinha tempo de se recuperar, ir para a piscina, pegar a família e, de repente, ir para a praia, voltar. Uma maravilha. Então, e aí, passar o salário para 1.500 reais. Pronto. Está tudo resolvido. Estava bom. Os dirigentes, eles é que fazem o seguinte. Os dirigentes, eles fazem o seguinte. Eles criam o monstro. Eles criam o monstro. Depois, eles não conseguem. E alimentam o monstro. Quando eles estão vendo que o monstro está grande demais, em vez deles matarem o monstro, o monstro mata eles. Eles criaram, eles trataram e aí são devorados pelo monstro. É isso que eles querem. Tanto é verdade que está aí. É jogo, é muito jogo, é muito jogo. Não tem tempo para a pré-temporada. O Inter dispensa três para ir jogar festinha. Tá? Esse jogo não vai ser contado. Depois lá, que... Ah, na pré... Mas, se tiver um jogo do campeonato, o gaúcho... Ah, jogo do campeonato. Mas está louco jogar 90 minutos no meio, na pré-temporada. Então, joga no começo dela, amistoso. Jogo em treino, tá bom? É, fala-se que no final de... Ah, entendi isso aí. Final de 2013, os clubes já entrarão num acordo. Estou falando dos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro, série B também. Me parece que a série C entra na jogada. Não sei se a D vai entrar de cara nessa jogada aí. Mas o futebol brasileiro passará a ser regulado, será idêntico ao calendário do futebol europeu. Então, nós não vamos ter mais a parada no mês de dezembro até o começo de janeiro. E sim, jogos direto nesse período. E daí as equipes parariam ali no final do mês de junho, terminariam as competições. Essa é uma tendência, né? Essa é uma tendência. Nada definido, mas me parece que o futebol brasileiro seria idêntico ao futebol europeu. Calendário, pelo menos. Sobretudo o calendário. Principalmente para facilitar ainda mais que os atletas retornem para o Brasil e saiam do Brasil sem nenhum tipo de problema, né? Para ter que regular janela, abrir janela. Não. Ficaria muito mais tranquilo para negociações de retorno e também de venda de jogadores. Essa é uma tendência aí no futebol brasileiro também nos próximos dois anos. 2h13, gente. O Grêmio pode jogar, pode jogar, pelo menos três partidas no Estádio Olímpico, no Campeonato Gaúcho. Estão de acordo com isso, gente? Não sei se vai jogar, será que vai? Cogita-se até jogar em estádios do interior, a exemplo do que faz o Internacional, pelo menos num primeiro momento. Nessa fase inicial aí de ajustes, principalmente, sobretudo, no entorno da Arena do Grêmio. Que ainda existem, enfim, situações críticas aí no entorno da Arena. Então, tem uma tendência de que jogue pelo menos duas ou três partidas fora. Olha, a OS e parte da direção do Grêmio, elas estão fazendo uma força para que o Grêmio mande todos os jogos na Arena. Só que tem uma outra parte que está levantando a bandeira e trabalhando com a ideia de, daqui a pouco, não jogar pelo menos duas ou três partidas iniciais na Arena do Grêmio. A Libertadores, me parece que é certo que o Grêmio joga na Arena. Isso é certo. Dia 30, o Grêmio vai jogar o jogo contra a LDU na Arena. Não estava descartado de jogar até no Olímpico, viu? Chegou a se cogitar essa situação, de jogar o jogo da volta no estádio Olímpico. Eu acho que seria um retrocesso, né? Acho que agora foi inaugurado o estádio, né? Eu acho que aí prova, na verdade, de que houve um... Uma aceleração de... A questão é, ela é de cuio político e não adianta nada, né? Isso acontece em todos os governos, né? Não ia acontecer no futebol que vive muito mais, às vezes, o lado político do que o lado da bola, né? Para deixar bem claro aí para que a gente está acompanhando. Então, houve um processo de se acelerar, né? E algumas coisas, elas não funcionaram. Lembram do Lajadense? Lajadense também era. Queria jogar... O primeiro ano, estava marcado, coisa e tal. Eu acho que não pode marcar data para inaugurar. Obra, Moisés. Obra não dá para marcar data para inaugurar. Obra. Qualquer obra. Qualquer obra. Não dá para marcar data. Tem que deixar bem prontinho, tudo certinho, para depois você ir para lá. Aí tem o teste, aí você vê, aqui precisa isso, lá precisa aquilo. Não é uma coisa assim tão simples. De você pegar, simplesmente, e ir para o novo, para a nova caça. Eu falo em futebol. Então, tem algumas coisas que precisam serem acertadas. Como em tudo na vida. Mas, o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro, pelo menos pelo que eu estou vendo, não está acelerando. Está deixando a coisa andar. O Cruzeiro vai jogar no Campo do São José, né? Pastarei. Parece que é isso. Vai. Vai jogar no Campo do José. E o estádio está lá, porque não tem. Às vezes tem a greve, às vezes não tem o funcionário, às vezes chove, às vezes o material atrasa, às vezes o pagamento do material. Bicho, é obra. Não precisa dizer mais nada. E o campo do Cruzeiro está muito atrasado, né? Até porque é o seguinte, né? O Cruzeiro tem o que agora? Tem o Campeonato Gaúcho, que pode jogar aí. Porque se é para jogar no Estrelão, é melhor jogar no Zequinha, na Umbra. Vai jogar no Lamina. Lá no Porto Alegre. É no Campo do Porto Alegre. É lá no Lamy. Mas não vai jogar no Pastarei? Acho que é no Pastarei. No Lamy. Acho que é no Campo do Porto Alegre. Está certo. Está correto. Não é no Pastarei. É no Lamy. É no Lamy. O que é um belo local também. Eu acho muito bom. É longe. Mas o Cruzeiro, entre jogar no Estrelão, que não ia ninguém e não tinha condições... Estrelão é muito ruim. Bata, doido. Não, e o problema, gente... Para torcedor, para jogar campo... Olha, um potreiro com goleira. O problema todo, jogar no Campo do São José, é a adaptação ao gramado. Não é a condição. O gramado é ótimo. O tapete lá, artificial, é fantástico. O problema é esse aí. Só que o lance todo é a adaptação. E aí é todo mundo, não é... E o São José vai treinar lá, porque vai jogar lá. Então ele vai ter os horários deles. Aí o Cruzeiro tem que se adaptar para treinar. É uma mão de obra. E assim ele tem a casa onde só ele trabalha lá. Então ele pode deixar o material lá, não tem problema nenhum. Que é o Campo do Porto Alegre, que é bom. É ótimo. Eu acho muito bom. Vai ter de um centro de treinamento. Tem várias opções lá, inclusive, para poder o Cruzeiro fazer todo o trabalho que precisa e mais um pouco. Excelente. Só que é o seguinte, né? O camarada que não mora no Lamy... É longe. Ele não vai nem de carona, né? Só se tiver um bom ar-condicionado do carro, senão ele não vai. É longe. É longe. Me perdoe o Pitú aqui, o Antônio Krebs, que é torcedor fanático do Cruzeiro, mas... Ele não vai nos Jogos. Ele é fanático, mas não vai nos Jogos. Ele vai em alguns, mas... Dá um ônibus, será? Ele vai quando é no Olímpico, no Beira-Rio, né? Daí ele vai, né? Dá um ônibus, será? Torcedor do Cruzeiro, hein? Olha, se aqueles velhinhos de bengala ali ainda tiver na ativa, Moisés... Dá 50, né? Até a roleta vai gente. Da roleta para trás não tem mais povo. É, e tem um time que tem ainda muito menos torcedores. O Cruzeiro tem simpatizantes, só que não adianta tu ser simpatizante do time, tu não vai para o jogo nunca. É, isso aí. Isso aí é brabo, né? Ah, eu adoro o Cruzeiro, só que eu não assisto nenhum jogo. O Cruzeiro tem torcida quando é contra o Grêmio e contra o Inter. Daí quem é do time adversário, se é o Grêmio é o Inter, se é o Inter é o Grêmio. Então, no mais, a turma torce, mas não vai, né? Bah, o Cruzeiro ganhou, que legal que ganhou. Aí eles vão perguntar, mas jogou contra quem? É, o Canoas tem menos torcida, já sei. Bah, o Canoas tu deixa. O Canoas tem menos torcida. É de chorar. Esse não tem torcida, não tem torcedor, né? Ah, eu não sei. Entre o Canoas e a Ubra, era uma briga de foice, né? A Ubra também não tinha ninguém, nem o Reitor torcida. Mas que barba, baridade. Eu acho que ele torcia, né? Torcia pra terminar, né? Pra parar, pra fechar de uma vez. O ouvinte tá perguntando, o ouvinte até não se identificou aqui. O engenheiro que fez o estádio do Complexo Esportivo da Ubra... Projetou à noite o estádio, né? O cara, não sei se ele projetou antes de fazer o vestibular. Não foi nem quando ele era... Quando ele era... Estava começando lá. Porque ele colocou o pavilhão. O cara que é da torcida, do time, da casa, tem sol no rosto a tarde toda. É uma coisa fantástica. Ele botou o torcedor... Ah, os que vêm aqui vão ter que sofrer. Fica um dia frio solo, fica na lata deles. E quem fica lá narrando ou comentando, tem que botar boné. Porque senão não enxerga nada. É tão complicado que um colega nosso, um narrador muito famoso aqui do estado do Rio Grande do Sul, ele declarou, lascou a seguinte frase na abertura da transmissão lá no Complexo do Canoas. Uma linda noite de sol aqui em Canoas. Ele ficou tão atordoado com a tarde, ele chegou cedo, né, já se pegou um solzinho. E dele abriu a transmissão e meteu. Olha uma linda noite de sol aqui em Canoas. E daqui a pouco alguém interagiu com ele e daí ele já foi adiante. Batista, será que eu disse isso? E o Batista entrou lotado e falou sim.